Aqui é a fim. Deixe uma mensagem e eu escuto depois. É o Miles. Eu sei que eu sou a última pessoa com quem você quer falar agora, mas você tem que me ouvir. O Krieger mudou as especificações do reator. Se você colocar uma forma instável nele... O tamanho da sua mensagem excedeu o limite desse usuário. Desligue e... Depois eu ligo pra ela. O museu fechou pra reforma e o Underground tomou o lugar. A Finn deve estar lá dentro. Quero estar lá pra ver a explosão. Em segundo a tudo, o bisco dominou a cidade que eu... A Finn deve estar lá dentro. Eu tô bem. Cala a boca. Sai de perto de mim ou para com isso. Não temos tempo. Não tem 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 tempo.